Para levar desenvolvimento econômico e social à região centro-oeste, um fundo ajuda a financiar as atividades que geram emprego e renda. É o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Esse ano ele também passa a contemplar a região do entorno do Distrito Federal. Acompanhe na reportagem. O cafezinho é uma mania do brasileiro. Dá aquela energia a mais para o dia a dia. Foi apostando nesse hábito nacional que este empresário buscou um financiamento. Gustavo encontrou no Fundo Constitucional do Centro-Oeste a opção juros baixos de 2,5% ao ano, carência de um ano para começar o pagamento, 60 meses para quitar a dívida. Já está no terceiro negócio e recomenda o financiamento junto ao fundo. Esse empreendimento ele foi financiado todo pelo FCO, desde a parte de reforma, toda a construção do empreendimento, parte de equipamentos, tudo realmente foi financiado pelo FCO. É uma linha de financiamento realmente diferenciada e que com certeza trouxe bons resultados para a gente. O desenvolvimento regional já é realidade no Centro-Oeste há mais de 20 anos por meio do Fundo Constitucional da região. Um instrumento que movimenta a economia, gera emprego e renda. No ano passado financiou 5,5 bilhões de reais e criou quase 600 mil empregos. Para cada vez mais boas ideias saírem do papel e virarem realidade, os empreendedores precisam de informações. É por isso que encontros como este podem ser decisivos na hora de abrir um novo negócio. A novidade deste ano é que o FCO vai financiar os municípios do entorno do Distrito Federal. Está reservando para isso um bilhão de reais. Estratégia que também está sendo colocada em prática em todo o país e vai ser discutida na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, a presença dos fundos constitucionais que induz o desenvolvimento desde as áreas mais remotas do país, principalmente do pequeno agricultor, do pequeno empresário, do empreendedor individual, ele cumpre um papel social e econômico importantíssimo na erradicação da miséria e no resgate social e econômico das populações mais carentes. Legenda Adriana Zanotto